A gente está muito orgulhoso e contente de poder hoje apresentar três jogadores do nível e das características que tem esses jogadores. Bom, eu já trabalhei com a Bel em dois clubes, nós dois fomos vitoriosos, tivemos títulos. Eu acho que o Darío Conca foi um bom jogador aqui no Fluminense. Eu acho que a gente vai recordar isso muito depois de sair campeão. E, bom, eu acho que o Darío é o Darío e o Martinuzio é o Martinuzio, sim. A expectativa é muito grande, a que tenho. Se bem este é um clube muito grande, eu, bom, meu velho era o cara desse clube de chico. E aí E aí